Ao seu lado no paredão, Cida, haverá uma outra mulher. Rita, você consegue adivinhar quem é? Ah, não, já pensei que era eu, já Rita? Não. É você. Com seis votos, seis pessoas votaram em você. Tá ok. Então na terça-feira o público vai decidir quem fica e quem sai. Bial, os outros votos? Os outros votos vocês querem saber? Ah, não vou contar, não. Olha, eu posso falar o seguinte, a Rita levou seis votos e depois teve mais quatro pessoas que foram votadas. Mas aí eu não vou... Não, 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 senão vocês vão começar a desconfiar um do outro. Não, 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 não. Não, Cida, aproveita antes de me dar esse beijo de tchau. Tá pronta a mala. Você tem um tempinho pra... Você e a Rita tem um tempinho agora, rapidinho, pra convencer o espectador que vocês merecem permanecer. Olha, eu não gostaria de sair, porque eu, embora a Dória e a Rita, eu também preciso de tudo que eu estou me proporcionando. Mas estar aqui já é uma grande vitória e quem puder, por favor. Me tira! Me tira desse paredão. Tchau. Ah, bom. Do paredão. Quando você falou me tira, eu falei, pô, tá pedindo pra sair da casa? Não, me tira do paredão, né? Que fique bem claro. Rita, por que você acha que você deve ficar? Sei. Eu não vou falar, não votem em mim. Eu não estou na cabeça das pessoas que estão aí fora e não estou nem na cabeça das pessoas que estão aqui dentro, entendeu? Eu hoje, falei com o Fabrício, me senti mal, me senti com o coração apertado, porque eu sabia que eu ia pro paredão. Eu sabia. Quando tu perguntou, Rita, quem tu acha, falei, só se for eu, eu já sentia isso. Não sentia por nenhuma mediunidade, por nada nesse sentido. Sentia pela energia que estava rolando hoje comigo. Sentia por algo que estava me deixando pesada, entendeu? Mas olha, eu não posso dizer assim, se tu perguntar se eu quero ficar, é óbvio, eu não entrei aqui pra sair. Eu entrei pra ficar, eu tenho mil coisas que seria bom pra mim ficar aqui. Mas eu não vou dizer nada, porque o público que está assistindo está vendo todos os meus momentos, está vendo tudo o que eu faço. Só não está vendo o que eu penso, mas tudo o que eu estou demonstrando, tudo o que eu estou botando pra fora é o meu eu. Então, por mais que eu diga o que eu quiser, o público vai escolher aquilo que ele achar justo. E eu não vou, de maneira nenhuma, sabe, contestar isso.